Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando um vídeo novo aqui no canal, vou começar um vlog para vocês. Eu não ia gravar hoje, mas eu subi e pensei, por que não gravar? Não é mesmo? Como diria aquele cara da escolinha do professor Raimundo, por que gravar, por que não gravar, por que gravar? Gravei, olô. Agora são oito e pouquinha da manhã, oito e quinze, oito e vinte, mais ou menos, a gente já tomou café, o Vitor tá ali embaixo com o Nellyton, agora eu vou lavar o meu cabelo e vou fazer uma hidratação usando essa máscara aqui. O meu cabelo, gente, ele tá tão sujo, mas tão sujo, que se eu soltar ele, eu não sei se o bichinho desce. Eu acho que ele continua enrolado, a Kira. Kira, que que foi? Você tá estressada? Não tá saindo pra passear, né? Tá estressada, né, Kira? Eu ia só lavar, mas eu falei, por que não fazer uma hidratação, na verdade? Deixar o bichinho um pouco mais hidratado. Eu tô enrolando pra lavar cabelo, gente, há alguns dias já, por quê? Porque deu uma esfriada aqui na minha cidade, eu tô olhando o céu, tá nublado, tá um pouquinho freuzinho, tá fresquinho. E como o meu secador caiu no chão e quebrou nessa quarentena, eu não tava muito afim de lavar. Mas não tem jeito, é estado de necessidade. Então, vamos lá. Eu tava conversando com o Nellyton ali embaixo agora, que eu recebi um comentário num vídeo. E assim, gente, eu tô rindo, mas é uma coisa pra gente refletir. Que eu recebi um comentário falando que eu tinha engordado. E assim, eu acho que se fosse a Roberta de um ano atrás, lá do início do canal, eu teria ficado muito chateada, eu teria, sei lá, ficado magoada mesmo. Não que não fosse verdade, porque de fato, sim, eu engordei, né? Eu tenho essa consciência, o espelho não mente e a balança também não. Mas é o tipo de coisa que, mesmo a gente sabendo, a gente não gosta de ouvir. É a mesma coisa quando você corta o seu cabelo e ficou muito feio. E a pessoa vira pra você e fala assim, nossa, o seu cabelo ficou feio. Você sabe que ficou feio, mas, né? É uma coisa que você não gostaria de ouvir. Mas hoje, eu consigo ter um pouco mais de maturidade. Eu sei que a internet é um pouco assim, né? Nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente gosta e a gente tem que ser maduro pra seguir a vida. Então, assim, eu compartilhei com vocês. Eu tô fazendo exercício em casa, eu tô buscando me alimentar melhor. Eu quero reverter isso, eu quero me alimentar mais saudável, eu quero ser mais saudável. Então, eu tenho essa consciência e eu tenho consciência de que eu tô fazendo algo pra mudar esse quadro, pra melhorar esse quadro. Então, assim, eu acho que eu tô mais madura nesse sentido, assim, sabe? De ler, reconhecer se é verdade ou não, no caso é verdade, e entender o que eu posso mudar, o que eu posso fazer. E também, hoje, eu consigo ser mais compreensível comigo mesma. Eu acho que essa é uma expressão correta. Por quê? Porque a gente tá vivendo dias difíceis, eu tô há um mês em casa. Então, é toda uma questão psicológica também, né? Eu falei com vocês num vídeo aqui no canal, eu tinha planos, eu tinha projetos, assim como todo mundo, né? Eu tinha objetivos pra 2020 e alguns deles eu sei que eu não vou conseguir concretizar. E uma das coisas que mais me abalam, mais me afetam na questão do isolamento é não saber até quando, sabe? Ser uma coisa indefinida. Então, na minha cidade ontem foi confirmado o primeiro caso. Então, assim, parece que essa nuvem negra tá chegando por aqui agora. E a gente não sabe até quando vai se estender. Na minha cidade são oito leitos de UTI. Então, assim, pra uma cidade de mais de 50 mil habitantes. Então, é bem complicado. Então, assim, é... Às vezes, ainda que não seja o ideal, a verdade é que a gente encontra, né, na comida um momento de prazer. A gente não pode sair, a gente não tem contato com a nossa família, né? O domingo de Páscoa foi um dia muito difícil pra mim, porque eu não tava com a minha família, eu não fui à igreja, né, celebrar lá a ressurreição de Cristo. Então, segunda-feira foi um dia um pouco triste, terça. E hoje, sexta, que eu tô um pouco melhor. Ontem, quinta, eu já tava um pouco melhor. Então, tem dias que a gente tá um pouquinho mais triste, tem dias que a gente tá um pouco mais animado. Então, eu acho que você comer um pouco mais, você engordar, eu acho que é compreensível. A questão é a gente trabalhar isso e não deixar que isso vire um hábito, né? Que seja um momento, mas não uma vida. Então, é isso. Sim, engordei e tô seguindo em frente e buscando ser melhor, buscando melhorar, tá? Queria compartilhar isso com vocês. Não sei como tá sendo a quarentena de vocês. Não sei, né, como que vocês estão lidando com isso, né? Não só fisicamente, mas emocionalmente, psicologicamente. Mas eu espero que você consiga encontrar um equilíbrio e viver da melhor maneira possível dentro do quadro que a gente tá vivendo. Não sei, né, como que vocês estão lidando com isso. Não sei, né, como que vocês estão lidando com isso. Não sei, né, como que vocês estão lidando com isso. Não sei, né, como que vocês estão lidando com isso. Alguém viu o índiozinho passando por aqui? Olha isso, meu Deus! Ai, quase caiu a bolinha. Gente, isso daqui é caqui que ele comeu agora, comeu caqui, comeu meia maçã. Meio caqui e meia maçã. Ontem o Vitor não quis comer nada. Só peito, só leite do peito, não quis comer frutinha, não quis comer frutinha, não quis almoçar e hoje ele já comeu meio que aqui meia maçã. Então, introdução alimentar, a gente tem aprendido o que é isso. Tem dia que vai muito bem, tem dia que não vai tão bem e tem dia que não vem e tem dia que não vai nada bem. Isso daqui é o que a escola mandou, essa caixinha. Põe a bolinha em tese dentro do buraco. Peraí que ela caiu lá atrás. Põe a bolinha. Deixa a mamãe pôr pra mostrar. Põe a bolinha aqui em cima e ela sai aqui embaixo. Aí ele pega. Pega isso. Então, agora a gente tá brincando aqui. Ele com essa roupinha de caqui, né, meu filho? Daqui a pouco a gente troca. Deixa ele brincar um pouquinho. Gente, eu não tô aguentando esse cocá não, sinceramente. Eu não tenho estrutura pra isso não. Vitor, Vitor, você gostou do seu cocá? Só que suas pernas estão meio abaixadas, meu filho. Vamos tentar levantar. Não quer levantar, não. É, as pernas estão um pouco cansadas. É. Fala, mamãe. 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 Vamos apertar. Aperta uma música aí pra gente cantar. Você pegou? Ih, trocou. Aperta. É. Aperta uma música aí pra gente. Isso. Acabei de tirar o creme do cabelo. Eu tô falando baixinho porque o Vitor tá dormindo. A gente já almoçou. Hoje eu almocei macarronada, almôndegas e salada de beterraba com milho. E eu te pergunto, você fala almôndegas ou você fala bolinho de carne moída? Gente, eu cresci falando bolinho de carne moída. Então, quando eu falo almôndegas, eu acho a coisa mais estranha do mundo. Parece assim que eu tô querendo gourmetizar uma coisa que é simples. Então, eu falo bolinho de carne moída. Então, eu já almocei e lavei o cabelo. Então, ele tá lavado, hidratado, desembaraçado. E antes de eu passar o levinho, eu vou passar... Deixa eu achar aqui. Eu vou passar esse primer aqui da Max Love. É um serum prime anti-oleosidade. Anti-oleosidade. Tem vitamina B5, colágeno, regula oleosidade e reduz o ressecamento pra usar durante o dia. Eu tenho esse olhizinho aqui há bastante tempo. Não tá vencido? Não, não está vencido. E aí, hoje eu tô animada. Sabe o que eu queria fazer hoje se eu tivesse aqui em casa? Aquelas máscaras que a gente põe, que tem verde, preta. Eu tô olhando pra cá, eu devia estar olhando pra cá. Eu queria fazer esse trem. Eu acho legal. Nunca fiz. Mas agora eu tô animada a fazer umas coisas diferentes. Vou passar isso daqui. Não vou me maquiar, mas... Pelo menos dá uma hidratadinha, né? Na pele. Pronto. Passei e agora eu vou passar o Libin. Eu uso esse daqui, da Tript. Não passo muito, não. Vou passar esse daqui, ó. Acho que a gente vai aproveitar que o Vitor dormiu pra tentar assistir ou uma série, ou um filme. Vamos ver se vai dar certo. O sono dele durante o dia não costuma ser muito profundo, assim, né? Um sono bem leve. Qualquer coisinha, ele costuma acordar. E é isso. Agora, se eu tivesse com o meu secador, eu daria uma secada pra adiantar. Como eu não tô, eu vou deixar ele secando assim mesmo. Quando ele tiver quase seco, aí eu passo o óleozinho da mesma linha. Reparador de pontas. Mas, nessa fase assim, eu só passo o Livin. É isso. Vamos tentar assistir alguma coisa. Hoje eu suei. Meu Deus do céu. Acabei de fazer meus exercícios em casa. Agora, eu vou tomar um banho. A gente passou a tarde na sala, assistindo televisão, brincando com o Vitor. Ele tirou um cochilinho à tarde, mas foi bem rapidinho. Ele comeu as frutinhas. Eu tinha falado que ele tinha comido de manhã. Foi o que? Caki e meia maçã. E à tarde, ele comeu mais meia maçã. Mas a papinha salgada, ele não quis muito comer, não. Não sei o que que tá acontecendo. Tem dia que ele come, tem dia que não come. Então, varia bastante. Terminei de assistir a temporada de Blindspot. Agora, é esperar a quinta e última temporada. Ai, meu Deus, já tô ansiosa. Só que nos Estados Unidos, nem estreou. Então, vai demorar chegar aqui. Vai demorar a Netflix colocar disponível pra gente. Então, acho que vai demorar. Então, é isso. Vou tomar um banhozinho. Vou arrumar alguma coisa pra gente comer. E continuar na nossa saga de quarentena. Porque é isso que nos resta. Eu vou terminar esse vídeo por aqui, porque o outro ficou super extenso. Vou editar, liberar pra vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de passar um pouco desse dia comigo. Até a próxima. Um grande beijo e tchau.